Pode começar, então? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sandra, muito obrigada a todos, amigos, conhecidos, bem-vindos. Vamos lá. Eu vou conversar com vocês hoje sobre neurociência, arte e tecnologia. Alguém aqui estuda, gosta de neurociência? Arte? Também sou neurociência. Tecnologia? Então, tá bom. Meu nome é Sandra, eu sou engenheira química, eu trabalho na área de alimentos, só que eu fiz há pouco tempo, eu parei um pouco de trabalhar na indústria, fui fazer mestrado, doutorado em engenharia química e você nunca fica só nas mesmas coisas, né? Então, eu fui estudar muito e estudei neurociência na área de tomada de decisão, como que o seu cérebro reage quando você toma uma decisão, você tem um estímulo. Eu gosto de arte, é meu hobby. E tecnologia porque eu sou engenheira e trabalho na indústria, ciência, e mesmo todos os meus estudos têm essa parte de ciência. Peraí que eu tô... pronto. Eu faço parte da Malmaker, o objetivo da Malmaker é sempre a visão, é criar coisas, conhecer as coisas e fazer as coisas. E o objetivo, né, o porquê que veio essa palestra, justamente foi conhecer o que nós criamos. Esse aqui é um Brain Machine, que a gente... Nadar de projeto é de dois anos atrás, que fizemos aqui no Brasil. E aí o Malmaker, o Maurício, que tá aqui na frente, ele fez uma pergunta. Sandra, o que que acontece se eu trocar a luz do LED? E eu respondi outra coisa pra ele, que é o que eu encontrei aqui, que eu vou compartilhar com vocês nessa apresentação. Só pra fechar um pouquinho da Malmaker, o que que nós gostamos de fazer? Gostamos de tecnologia, mas o objetivo é apresentar a tecnologia de maneiras criativas. Eu não quero só piscar um LED, eu não vou soldar, eu vou fazer um Brain Machine, é muito mais legal. Difundir o fazer. Vamos fazer. Gostamos de código aberto e queremos que todos façam. Nós não queremos vender kits prontos. Gostamos, vamos, todo mundo vai fazer. O legal é fazer. A gente vai estar aqui sábado na Mini Maker Faire, que é o lugar que é muito legal pra fazer. E pra fechar, o pensamento maker. Nós gostamos de fazer tudo com foco na filosofia maker. É fabricação digital, programação eletrônica. Gostamos de compartilhar essas informações. E eu não sei pra onde eu aponto. Ah, pronto. Então, vamos falar um pouquinho, fazer uma introdução de arte e tecnologia. Ultimamente o pessoal está falando muito, mas qual que é o pincel do artista? O que que um artista, como você pode fazer uma arte mais inovadora, fazer um projeto diferente? E uma das respostas foi justamente juntar artistas com cientistas. Eles estarem no mesmo espaço e um questionar o outro. Então, muitos artistas hoje, eles usam o meio científico pra usar, pra responder algumas questões. Pra ele ter questões e usar esse meio que ele encontra pra fazer a arte dele. Então, ele vai fazer uma obra de arte mais original. Eu assisti, a gente estava no Rio de Janeiro, no piquenique. E um professor lá do Rio, ele faz esculturas em 3D. E ele é um designer. E ele começou a fazer um projeto de imprimir fetos. Você tem lá, você faz lá a imagem 3D do feto e ele começou a imprimir. Mas ele faz isso há 20 anos. E foi de onde que ele veio com essa ideia. Poxa, por que a gente não imprime? Porque ele estava fazendo doutorado, entrou no pessoal lá da medicina. E aí viu, ah, que legal, vocês estão tendo a imagem em 3D. E por que vocês não imprimem? O pessoal da medicina nem pensa que tem a impressora 3D, tem a acessibilidade pra ela. Por outro lado, ah, tudo bem, que legal. Então, o artista pode fazer coisas e pode se inspirar na ciência, na tecnologia. Ou ele pode usar ferramentas. Você pode programar, você pode fabricar coisas e isso exprime algumas das suas questões que quer fazer. E por outro lado, e o cientista? É legal o cientista conviver com o artista? É muito legal. Não é tão óbvio, mas de repente, saindo do meio, ele pode ter questões que pode resolver algumas dúvidas que ele tem. Porque o meio acadêmico, ele é tão específico, tão fechado, que você, de repente, não começa a olhar pro lado. Ninguém faz uma pergunta, mas será? Vou falar, não, não tem jeito. Pra poder mudar esse slide, eu tenho que apontar pra cá. E aí alguém vai falar, mas Sandra, mas será? E esse mais será ajuda muito o desenvolvimento científico. Você encontrar com outras pessoas e não fazer uma apresentação só pro meio acadêmico. Eu não vou ficar fazendo a apresentação só pra um congresso de engenheiros químicos. É legal compartilhar e falar com outros públicos. Isso dá novos insights. Isso é muito legal. Então, coisa muito importante que daí saiu o Brain Machine, é como juntar a arte com a ciência. É muito legal. E eu sempre erro. Pronto. Então, vamos falar do Brain Machine. Como que começou o Brain Machine? Há dois anos atrás, no Picnic Brasil, veio o... Quem desenvolveu, fez uma primeira versão do Brain Machine, foi o Mitch Altman, e ele ia dar uma oficina. Só que falaram, não, mas a gente precisava nacionalizar os componentes. Ah, tá bom. Então, vamos começar a fazer. E aí, foi feito o Brain Machine. E aí, como eu disse no começo, o Maurício perguntou, mas Sandra, por que que, né, e se eu trocar a luz, vai mudar? Vai mudar alguma frequência? E aí, eu comecei a estudar o que que é o Brain Machine, qual que é a história dele antes de surgir, né, e antes desse projeto, dois anos atrás. E aí, eu descobri que tem um efeito, depois que vocês quiserem experimentar no final da palestra, os óculos, que quando você coloca os óculos, você começa a ver, você tem que ver de olhos fechados. E você começa a ver umas formas geométricas. E você vê algumas luzes. E é muito legal. Só que, pessoal, os cientistas começaram a estudar isso há quase 200 anos atrás. Isso foi o objetivo da dissertação do Purkinje. Ele é um tcheco e ele foi um dos pioneiros da neurociência. Na neurociência, ele estudou visão, ele estudou como que as pessoas, por exemplo, por que que quando você vê uma flor, de dia você vê com algumas cores e à noite você vê com outras. Então, ele começou a fazer muita pesquisa na área de fisiologia, psicologia. Então, isso há 200 anos atrás, formalmente, alguém estudou, registrou e publicou sobre formas que a gente olha quando tem uma luz piscante. Puxa, Sandra, mas o que é essa luz piscante? É qualquer luz piscante. Você pode olhar as árvores contra o sol e o vento vai dar aquele balançar. você vai ver o piscar das luzes. Passa num túnel iluminado, aquele piscar. É luz estrobo na danceteria? Isso tudo te afeta. Nossa, que legal! E tudo isso era constatação. Como que eles faziam em 1819? Era uma lanterna e a lanterna passava a mão na frente, fazia qualquer método, você observava, mas não tinha como medir. Na década de 40, começaram a desenvolver equipamentos para medir as suas ondas cerebrais. Então, já dava para medir, descobriu-se que você pode medir as ondas cerebrais e elas têm uma frequência. Nossa, que legal! E aí eles juntaram as duas coisas. Isso é tudo na área de ciência. Eles descobriram que na hora de piscar essa luz, a frequência do piscar das luzes influencia na frequência das ondas cerebrais. Isso foi muito legal. Então, o pessoal começou a estudar, aí o pessoal começou a ver que isso pode ser usado em hospitais, você pode usar isso para tratamento. Toda essa área de medicina começou a estudar essa parte. Ah, que legal! Mas e aí? O que tem a ver isso com arte? Aí tem a ver com arte? Com esse rapaz aqui. Ele é o Brian Ginzy e ele é um artista inglês e ele já estava, na década de 50, ele já começava a fazer poesias construtivistas. Ele já usava programação de computador para fazer poemas e ele estava junto com o pessoal da Beat Generation, que são um grupo de escritores e poetas americanos que escreveram muita coisa contra a cultura. Então, eles falavam de drogas, falavam de homossexualidade. Era um pessoal bem contra a cultura da década de 50, 60, nos Estados Unidos. E esse pessoal estava tudo junto num hotel em Paris, o Beach. Então, era um local, que era uma comunidade, e o pessoal tinha, trocava ideia, tal, e ele estava lá em Paris e, de repente, estava olhando lá uns livros e encontrou um livro que chamava The Living Brain, o Cérebro Vivo. E ele falou, nossa, vou ver esse negócio aqui. E aí, um cara, que era um artista, pegou um livro científico de neurociência e descobriu que ele já tinha essa experiência, ele já teve umas visões, sabe? O cara já estava vendo a árvore, umas luzes lá, ele já tinha umas visões, e aí ele falou, nossa, isso aqui é muito legal. E aí que veio a frase que a gente sempre fala, que é uma arte para ver de olhos fechados. E aí ele montou esse equipamento, na idade, o Dream Machine, que é uma cartolina que tem alguns cortes e está numa mesa que gira com uma luz no meio. E aí, isso aqui, sem som, né? E o cara falou, nossa, você já consegue ver algumas coisas. E todo esse grupo do BD Generation começou a fazer testar se você consegue ficar inspirado, se você pode potencializar, pode ter algumas visões. E foi muito legal. Eu achei super interessante, daí que eu não estudei mais nada aqui da luz piscante, porque eu falei, não, é muito legal você ver a história de que de onde veio esse piscar da luz, né? E até hoje, o pessoal pensa de como influenciar, como a gente pode brincar de como conseguimos controlar a frequência das ondas cerebrais e como conseguimos fazer isso em conjunto. De repente, a gente faz uma instalação, uma coisa pessoal, sua, de repente, pode ser coletiva. E essa é a história do Dream Machine. E aí, agora, vai fazer 10 anos semana que vem, o Mitch Altman, que ele tem um hackerspace em São Francisco, o Noise Bridge, ele falou, não, eu vou fazer uma versão maker, eu quero fazer, eu vou recriar o Dream Machine e vai ser o Brain Machine. Ele publicou isso numa revista, que isso é super interessante que o movimento maker, de faça você mesmo, promove o código aberto, promove que as pessoas aprendam, as pessoas compartilhem e melhorem. E aí, eu vou explicar um pouquinho mais o que acontece? Então, como eu tinha falado, a frequência das luzes influencia na frequência das suas ondas cerebrais. Normalmente, a gente está no estado beta, nós estamos alertas. Mais ou menos, vai dar uns 15, 20 hertz, é um alerta ok. Se você fica muito alerta, você fica ansioso. E isso te dá estresse, você pode passar mal, é aquela sensação de estar viajando no avião e quem tem medo de avião. Então, é um beta muito alto. Eles nem falam de outra frequência. E conforme aqui, a gente pode ver, vai reduzindo a frequência. Então, do beta, a gente vai para o alfa, a gente pode ver que vai aumentando aqui a distância. Então, quando a gente fala que aumenta essa distância entre os picos, você está reduzindo as frequências. E aí, com a diferença do piscar das luzes, a gente consegue ir para um alfa, para um delta, para um teta. Pode relaxar, pode meditar. Tem gente que a gente conhece que até dormiu. E aí, o Maurício falou, então, teve esse projeto que eu comecei a falar do piquenique em 2008 e ele falou, então, vamos fazer. Vamos fazer um brain machine no Brasil. Só que como tudo, quando você faz do maker, você nunca faz exatamente igual. Quer dizer, foi feito uma primeira vez, o Mitch Altman veio para o Brasil, fez a oficina, vamos todo mundo fazer o brain machine em 2016. Só que hoje, a gente resolveu refazer o brain machine. Então, qual que é? E aí, estava numa proposta de fazer uma oficina de eletrônica. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma oficina e vamos aprender eletrônica, vamos soldar. O que a gente vai soldar? Vamos ser criativos, vamos rever aquele projeto. Então, vamos controlar a mente, né? Vamos controlar a mente com as coisas, né? Hoje tem todo mundo, você tem o celular, você controla por voz, controla por gesto, não, vamos inverter. Você vai ser controlado, influenciado. E aí, essa aqui foi a nossa proposta. Então, ele é um pouquinho diferente já, né? Não é o mesmo brain machine que Mitch Altman fez. A gente já fez algumas modificações. e aí é muito legal porque volta. Então, eu falei de ciência, falei depois de arte, falei do movimento maker, e aqui foi muito legal que a gente fez uma instalação. A gente participou num projeto estufa no Fashion Week de São Paulo e fomos junto com os artistas, a gente fez uma instalação de arte. então foi uma experiência sensorial e a gente já modificou o projeto inicial dos óculos que era uma coisa individual. Não, agora vamos estar todo mundo junto. Então, a gente fez um espaço pequeno e tinham quatro pessoas. O som era o fone, que era individual, mas a luz era a mesma. Então, foi muito interessante a experiência que a gente teve. E o pessoal relaxava mesmo, estava no evento, tinha barulho, tinha um monte de coisa, mas o pessoal sempre saía mais leve. Foi bem interessante isso. O que mais eu posso falar? Gostaria de mostrar aqui como que é o Brain Machine. Então, o que que compõe? Ah, Sandra, mas o que que é isso? Por que que não foi feito antes? Então, no fundo, o que que ele é? ele tem o LED, né? Que você, ele tem esse piscar das luzes. Então, aí a gente volta na praciência. Então, o piscar das luzes influencia nas ondas cerebrais. E aí, foi aqui, essa foi a placa que foi desenvolvida, né? Pelo, pelo Maurício. E junto tem a parte aqui do som, né? Que a gente está aqui sem o fone de ouvido e aí tem o efeito. E a gente fez de um jeito super simples, sem muito, muito custo. É um óculos barato, o fone barato, que aí todo mundo pode ter experiência e pode usar, né? Foi bem, bem legal. Eu não sei. E aí, é isso que eu queria apresentar para vocês. Está aqui o nosso contato e eu gostaria de saber se alguém tem perguntas. Mas, afinal, se eu trocar a cor da luz que está lá, muda alguma coisa da experiência? Se você colocar verde, sim. Porque, na verdade, o vermelho, ele vai atravessar, né? Então, você vai refletir a luz e, então, pode ter uma influência, sim, mas ela é pequena. Então, o ideal sempre é fazer o vermelho, mas você pode usar branca, né? Só o ideal é evitar o verde. Ele perguntou ali agora sobre a cor, mas a frequência do que está piscando também altera as imagens que você vê. E, colocando mais uma pergunta, a música é necessária ou é apenas algo extra? Vamos lá. A música, ela é um extra, né? Porque o pessoal fez alguns estudos que isso ajuda a foco. Então, esse som, na verdade, porque às vezes é muito difícil, hoje, principalmente morando aqui na cidade, você ignorar o barulho. Então, eu estou falando, lá está falando, ontem à noite, na palestra, o povo gritava. É difícil você se desprender um pouco e deixar esse som passar. Então, é uma maneira de te ajudar no foco. Aí, a frequência, sim. Então, abaixo, mais ou menos, uns oito, 12 hertz, não, uns 10 hertz, você vai para o estado alfa. Ah, mas, Sandra, então, eu vou colocar o óculos, eu vou colocar lá no teta e, uau, vou chegar lá. Não, espera lá. Você tem que ter treinamento também, não é uma coisa mágica também. você... Pode testar. Ah, uma coisa, uma coisa muito legal. Esse óculos não pode ser usado para quem tem convulsão, né, ou propensão à convulsão. Inclusive, porque aí os cientistas achavam super interessante na década de 60 que ele cortava o efeito de que tem epilepsia, né? Puxa, que legal, corta o efeito do remédio. Ó, joia. Então, só tem que tomar cuidado, mas, experimenta. Ah, então, é uma arte para ver de olhos fechados. Então, fecha os olhos. Esse equipamento não poderia ser usado para, por exemplo, ajudar alguém no tratamento de depressão? Pode sim. esse equipamento, essa é uma versão faça você mesmo, mas se você olhar nos Estados Unidos, eu achei, assim, oito marcas diferentes, né, de brain machine, tem 50 opções de frequência, de som, coloque a sua música, sabe, do jeito que você quiser. Então, comercialmente ele existe, mas aí tem que ver por que tem depressão, né? A gente é maker, mexe com tecnologia, não somos médicos, então eu não vou falar, olha, usa que você vai ficar bom, né? Mas, dependendo se a depressão por ansiedade, sim, porque você reduz a ansiedade. O pessoal estava, começava a usar em hospital, então sabe quando você está no hospital, você está ansioso, o pessoal colocava essa luz aí e os pacientes davam uma relaxada. Então, pode sim, aí depende, quer dizer, depende, né? Depende por que você está com depressão, mas se é por motivo de ansiedade, se você precisa de foco, ajuda sim. Você conhece algum lugar que utiliza esse tipo de tratamento, terapia, oficialmente, assim, digamos, não sei, que o pessoal divulga, né? A gente não conhece. Muita gente fala, mas eu faço terapia com cores, né? Ah, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque a gente não mexe com cores, a gente mexe com frequência. Então, não, eu sei, eu achei uns sites americanos, mas aqui no Brasil eu não achei nenhum pessoal que faz. Hã? Ele falou que só na balada. mas na balada a gente não relaxa, né? Aí na balada vai estar todo mundo no beta. E se eu quiser montar um desse, como é que eu, como é que eu consigo achar as instruções? No Malmaker. Eu procurei já, pra falar a verdade, eu não achei. A gente não publicou ainda, tem um hot site, que é brainmachine.info, né? A gente está fechando com a plataforma de venda, porque na realidade, a minha empresa faz empresa para empresa, B2B, o que seria o atacado. A gente está montando um hot site. E, excepcionalmente, nesse sábado, a gente vai estar vendendo na Mini Maker Faire, aqui. Em geral, a gente não vende direto para o consumidor, mas a gente vai estar com a maquininha aqui, vendendo. Bom, você vai estar sábado aqui, né? Porque amanhã eu não venho, então aí a gente conversa. A gente não vai ter montado, mas vai poder montar aí também, se você quiser. E aí? Vocês viram alguma coisa? Olha, tem gente, é muito legal conversar, porque a gente estava na Maker Faire do Rio, e era criança, adulto, né? Então, objetos interessantes, não que vocês vão ver, mas o menino falou que ele viu um elefante azul. Uma moça falou que ela viu o Porto Sol. Então, é muito legal, porque a gente, o que normalmente dá para ver... Aqui. Que eu vejo, né? Não sei cada um, né? Mas, normalmente, eu vejo esses daqui. Eu vejo umas linhas, eu vejo, às vezes, um quadriculado. Ah, e você pode ver cores também. Então, você... Além do vermelho, né? Que é a luz, de repente, o pessoal, a gente vê um azul, verde. Tem uma moça que falou que viu prateado. Então, o nosso objetivo é mais o fazer, né? É promover o fazer, promover. acho que o legal do movimento maker é estudar, conhecer, compartilhar, né? Vamos fazer, vamos fazer mais, melhor, vamos divulgar e... E é isso. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, SHARE, tchau. Obrigado.